muito bom dia muito bom dia são 7h40 mais ou menos da manhã estou indo lá para o Le Monde hoje é um dia muito importante para mim e para o Luan a gente vai fazer um ensaio chamado save the dress eu nunca vi um ensaio assim a não ser o da minha amiga Thaisa que ela meio que inventou esse termo achei o máximo falei eu quero fazer um save the dress também é esse ensaio diferente do trash the dress né que tem o intuito de estragar o vestido de comemorar aquele pós casamento esse ensaio é aquele é como se fosse um trash só que depois de muito tempo de casado é para quem ao invés de estragar o vestido resolveu guardar o seu vestido com muito amor e carinho que foi o meu caso guardei meu vestido é e agora que a gente está com dois anos de casados a gente vai reviver esse momento do casamento com esse ensaio que nós ganhamos com o Flaviano é Flaviano é um fotógrafo Flaviano Vaz é um fotógrafo que a gente gosta muito o meu amigo eu conheci através da minha amiga Ariane no casamento dela enfim estou com muitas expectativas para esse dia gente olha isso aqui como que eu não vou ficar com um hoje insuportável olha lá olha lá a Daniela a Daniela ela tá com vergonha gente ela fez uma massagem que eu acho que agora eu vou caber naquele vestido porque ela botou uns produtos que me arderam toda parece que tava queimando todas as minhas coisas do lixo mas depois ela compensou o sofrimento veio depois com uma massagenzinha relaxante aí depois ela falou ali você tá com muita olheira deixa eu passar a máscara no seu rosto eu vim aqui para fazer uma drenagem tô saindo daqui com um dia de noiva gente completo olha que maravilha e quem tá filmando é quem fala aí para o pessoal de Carla Maciel Carla Maciel ela que vai me produzir agora com maquiagem com o cabelo daqui a pouquinho vocês vão ver a transformação tá me esperando é agora relaxa agora eu tô praticamente pronta as meninas me produziram só que elas estão se escondendo ali ó tô filmando só assim rapidinho coloquei o aparelho porque meu dente tá separando eu vou até chegar lá na pousada eu vou usando o aparelho e vou dar um pulo lá na vida cor-de-rosa para as meninas me salvarem porque eu engordei vocês sabem né e meu cofrinho tá abrindo aqui no vestido eu vou pedir para elas darem ponto então até daqui a pouco beijo aquele socorrinho rapidão né que a pessoa engordou e o bicho do abril agora olha só com quem nós estamos agora sim agora o time tá completo eu chuchuzinho que ele vai botar roupa lá que ele pode botar roupa lá né porque a roupa dele cabe a minha eu tive que botar logo aqui senão depois eu não prometia e o Flaviano nosso amigo que honra participar disso é aconteceu meio sem querer é né mas é sempre quis também né lili é fantástica uma pessoa que a gente não precisa aprender a gostar o sorriso dela já é um convite né então tô tendo prazer de conhecer o chuchuzinho e vamos que vamos pessoal é resultado a gente acabou de chegar aqui na pousada paraíso a sul e a gente deu uma pequena pausa para comer né o Luan tadinho tá fraco já que nem café da manhã não tomou eu e o Flaviano a gente tá sem o almoço a gente agora vai comer rapidinho depois a gente vai para o ensaio olha isso depois de matar a fome a pessoa resolve deitar no chão do restaurante para tirar uma horinha de cochilo para depois fotografar tá bom aí né voltamos aqui um amiguinho o Flaviano batido aí de Cid porque ele parece o Cid da era do gelo ele é muito pequenininho ele é um cachorrinho muito velhinho ele é bovô olha só vou mostrar um pouquinho do lugar pra vocês eu tô encantada com essa pousada e gente olha aqui ele tá com a minhoca na boca tudo já tiramos várias fotos lá na pousada agora a gente tá indo atrás da capela de Bonfim para ver se a gente consegue alguma fotinha lá acabamos de chegar aqui na capela de Bonfim e é simplesmente a coisa mais linda a gente tá esperando aqui a amiguinha que a gente fez a dona Fátima abrir trazer a chave para abrir aqui tentar mostrar aqui para vocês depois eu vou mostrar direitinho ó é uma coisinha linda que gente tem que ver se a gente tá fazendo aqui aqui ó é um tom de boletim aqui ó né e aí é o que eu fiz aqui ó ó ah ah e aí Bom, acabamos de tirar a foto lá na capela e agora a gente voltou aqui para a pousada rapidinho só para fazer as últimas fotos na piscina, tem um poço aqui de água natural e eu já vou me despedir porque daqui eu já vou sair toda encharcada, espero que vocês tenham gostado do vlog e eu vou postar o resultado do ensaio lá no Instagram, tá bom gente, um beijo, tchau